Eu sou uma pessimista Tem uma coisa que me irrita muito Na verdade tem várias coisas que me irritam muito Uma coisa que me irritam muito Das várias coisas que me irritam muito Uma delas é gente good vibes Gente que acha que só o amor constrói Gente que fica fiscal dos sentimentos negativos alheios Enfim, gente que ignora a potência da raiva É importante a gente falar sobre isso Porque o amor de fato é um sentimento lindo e incrível O amor constrói, o amor muda as coisas As pessoas tocadas por sentimentos positivos de fato Podem modificar seu comportamento, o mundo à sua volta Viver mais felizes Não estamos aqui dizendo que o amor é uma coisa ruim O amor é lindo, que lindo o amor Porém, tem momentos que o amor não dá conta E daí fica uma coisa meio incômoda Porque normatiza-se que os sentimentos têm que ser sempre bons E que as pessoas devem sempre perdoar as outras Ser superiores, moralmente melhores Não se rebaixarem Não nutrir sentimentos ruins pelos outros Porque isso é karma negativo Isso é uma energia ruim Isso é uma coisa peça Na moral Vamos falar sério? É ótimo detestar que a gente fez mal Inclusive, é uma forma de reação Tal qual o medo, a raiva é muito importante Porque ela ativa na nossa cabeça Respostas a coisas que podem nos fazer muito mal Não estou dizendo que traumas são positivos Porque não estamos falando de trauma Estamos falando do que? Do aviso, do sentido aranha, do negócio do medo Tá? Muito bem Da mesma forma, a raiva, o ódio, o incômodo, o ranço Ele nos ajuda a compreender que determinar a situação Já deixou a gente o quê? Muito pé da vida E que, portanto, a gente deve evitar Determinada sequência de ocasiões, pessoas, circunstâncias Enfim, não fazer aquela merda de novo Para não passar raiva Eu acho muito curioso como a internet é um lugar que passa o dia inteiro reclamando de tudo Aí você reclama de qualquer coisa E a pessoa, ai, mas isso é uma situação muito negativa Porque o poder da atração diz que quando você pensa em coisas boas As coisas boas vêm para você Deixa eu te apresentar uma coisa assim que talvez você não tenha percebido Estamos no Brasil capitalista do Bolsonaro Pensar só coisas boas Infelizmente não vai fazer o presidente cair Por exemplo E por outro lado tem o jovem místico Também é aquela coisa que me incomoda muito Porque é um jovem místico com uma moral cristã Ele é um jovem místico Mas que reproduz tudo aquilo que o catecismo nos ensinou Não é mesmo? Que você tem que dar amor para todo mundo Que você tem que perdoar as pessoas Que você não pode levar sentimentos ruins Aquela coisa toda que parece, sei lá, Jesus Cristo Você não é uma bateria de energia boa Você é um ser humano E você também tem todo o direito de desejar o pior para as piores pessoas do mundo E isso não é só uma questão espiritual Porque quem sou eu para falar de espiritualidade? Isso é uma questão política Porque essa coisa de colocar você o tempo inteiro pensando no lado bom das coisas Pensando que tudo vai melhorar Pensando que a qualquer momento as coisas podem dar uma guinada mágica Faz com que você se torne passivo Não é mesmo? E eu não estou dizendo aqui passivo de uma forma que você deve estar fazendo Como uma quinta série Estou dizendo passivo do tipo que não toma atitudes Não é mesmo? Porque a raiva nos move também para fazer as coisas Porque quando toda uma comunidade vê 20 e poucas pessoas sendo executadas A sangue frio pelo Estado Elas têm todo o direito de pegar a sua raiva E usar essa raiva como combustível para tentar modificar a sua situação E que não dá para essas pessoas, por exemplo, que estão com raiva Que estão no luto, que estão muito revoltadas Pararem e pensarem Esse pensamento negativo vai afetar a minha vida enquanto pessoa favelada sendo executada pelo Estado Então eu devo fazer aqui um movimento artístico Para que assim a gente consiga fazer a nossa voz ser ouvida Não vai ser ouvida É a hora de quebrar tudo É a hora de mostrar o quanto você está muito revoltado É a hora de mostrar a sua dor E mostrar a dor é muito potente E aí eu tenho uma dica para você, irmão Se você acha mesmo, sim, na sua vida Que você deve perdoar todo mundo Que as pessoas que fazem coisas ruins Elas na verdade só têm uma história triste Que você precisa ter empatia com essas pessoas Que você está querendo ser São Francisco de Assis Eu tenho uma novidade para você Você vai se fuder nessa vida A não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada Com bastante dinheiro E que possa, com o seu dinheiro, com os seus privilégios Resolver todos os seus problemas Que para a gente, menos privilegiada A gente que está lutando por um mundo melhor Não dá para lutar só com amor A gente também tem que lutar com um pouquinho de ódio Você não vai conseguir me convencer Que eu tenho que olhar para a cara do Presidente da República Em 2021 e dizer Não, eu te aceito como essa pessoa Você deve ter tido uma história muito triste Eu ofereço outra face Eu posso aprender a te amar Não, não posso Não posso, não Uma coisa que eu não posso É aprender a mais só O que eu posso é passar com um trator Em cima dele Não é mesmo? Um trator que custou 3 bilhões De verba pública Em emendas para o Centrão Não aprovar o impeachment dele Enquanto a gente tem 400 mil mortes por Covid No Brasil Eu estou falando da gente movimentar E pensar quando a raiva é construtiva também Que o amor constrói pontes lindas Mas que a raiva destrói pontes que são desagradáveis Não é mesmo? Você tem uma pauta entre você E um monte de demônio Você quer derrubar esta ponte Você não quer construir outra Então pare imediatamente De defender todas as pessoas escrutas Que aparecem na internet Pare imediatamente Neste minuto De achar que tudo vai se resolver Com energias positivas Pare de ser uma pessoa otária Era só isso que eu queria dizer Eu quero que você fique com Deus O Deus de sua preferência Ou nenhum deles Ou fique bem Eu quero que você dê amor A todo mundo que merece As pessoas que estão ao seu lado As pessoas que te apoiam E eu quero que você distribua O seu ódio O seu ranço O seu rancor A sua raiva A todo mundo que te faz mal E faz mal aos seus Ok? Não fica nessa aí De só distribuir amor Porque quem distribui muito amor Falta um pouco do amor próprio A gente tem que ter essa coisa aí também De se amar também Se a gente só dá amor Não dá Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Na verdade Tudo vai ficar mal E as feridas vão inflamar Indestrutiva É uma música linda Judo Vigor adoro Mas não dá pra seguir essa filosofia Pro resto da vida não Tá bom? Ainda mais na situação Fodida que a gente tá Inclusive Como tá tudo bem fodido Compartilha esse vídeo Dê like Comente Manda um pix pra mim Tem aqui embaixo Meu código pix Que você pode copiar E botar Qualquer continha Na minha conta Porque eu estou na merda Entendeu? Manda esse vídeo Pra aquele seu amigo Jovem nisco Que parece que tá no catecismo Escola dominical Em pessoa Só que ela acha que ela é ministra Ela é bruxa A pessoa é bruxa Por isso que eu gosto de pagão Eu gosto de pagão, gente Porque pagão Sabe responsabilidade energética Ele sabe Ah, eu vou fazer uma amarração Porque eu quero realmente Que essa pessoa gosta Eu vou arcar com as consequências Da amarração Entendeu? Eu vou desejar o mal Porque eu sei Que esse mal que eu tô desejando Ele é bom pra gente Eu gosto de gente assim Por isso que eu gosto Dessas coisas da pessoa Do paganismo Que ela faz as coisas Pra mudar a realidade mesmo Entendeu? Essa coisa de ficar Só aceitando a realidade Da mágica Me incomoda profundamente Já me perdi Do que eu tô falando Eu vou sair Vocês entenderam, né? Para de ser otário Resumindo o vídeo é isso Agora, minhas irmãs Se você está vendo Uma pessoa sofrer Qualquer tipo de violência Se você está vendo Uma irmã sua Sofrer opressão Se você está vendo Uma situação de injustiça Lembre-se profundamente Que até Jesus Ficou louco do cu E quebrou Todo o mercado De gente escrota Na porrada Amém